Essa é a maior concentração de calor humano em Coraci. Quarta Lavagem da Rua Santa Helena, dia 23 de dezembro. Uma festa imperdível, motivada por muita alegria, energia e solidariedade. Você se diverte pra valer e ainda ajuda a comunidade carente da cidade. Sua contribuição é mais que importante. Troque 3 quilos de alimentos não perecíveis por sua camisa e participe. Anote aí. Quarta Lavagem da Rua Santa Helena, 23 de dezembro em Coraci. Apoio TV Santa Cruz.